Bom, é isso aí. Eu acho que esse vai ser um programa histórico. Primeiro porque eu sou muito fã, o Guilherme é camarada, o Lerão é apaixonado e o Grevão até sabe cozinhar pra ele. É uma das maiores vozes do Brasil, sem dúvida nenhuma, e eu tenho a honra de apresentar pra vocês Mauro Henrique. Em direção ao rio, cumprindo sua missão, na Galiléia veio em minha direção. Como posso eu, o mero pecador, batizar nas águas o meu Senhor? Eu não sou merecedor de com minhas mãos te mergulhar, se digram eu não sou de suas sandálias desotas. Deixe assim acontecer, mesmo sem você entender, são os planos do meu Pai, pra justiça se cumprir. E o começo é aqui, o Pai que me enviou. O céu se abriu e a terra se curvou, das águas levantou, o Filho de Deus. O céu se abriu e o Espírito desceu, o Filho revelou e o Pai falou. Com os meus olhos vi, saí do Rio Jordão, a fonte de água viva, a salvação. Como posso eu, o mero pecador, batizar nas águas o meu Senhor? Eu não sou merecedor de com minhas mãos te mergulhar, se digram eu não sou de suas sandálias desatar. Deixe assim acontecer, mesmo sem você entender, são os planos do meu Pai, pra justiça se cumprir. E o começo é aqui, o Pai que me enviou. O céu se abriu e a terra se curvou, das águas levantou, o Filho de Deus. O céu se abriu e o Espírito desceu, o Filho revelou e o Pai falou. O céu se abriu e o Espírito desceu, o Filho revelou e o Espírito desceu, o Filho revelou e o Espírito desceu. O céu se abriu e o Espírito desceu, o Filho revelou e o Espírito desceu.